Oh galera, vamos todo mundo cantar samba, vamos lá Ih, é disso que eu vou, vamos lá Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Vem Zabar, vem Zabar, vem Zabar, vem pra cá Vem devagarinho, chega bem de massinho na roda de samba pra não vacilar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem Zabar Vem devagarinho, chega bem de massinho na roda de samba pra não vacilar Boca na roda de samba, que o samba é de vamba, não é guarda vamba Quem samba, não samba, não samba Quem entra no samba, não vira que a samba Olha que o samba é rasgado, é malandriado, não perde o compasso Tem partido alto, tem samba dolente, vira na tristeza do peito da gente Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Vamba que é vamba, de fato, tá sempre no passo, não tem para Se anda direito, merece respeito, tem uma perfeita e não desafina E sempre na madrugada, a eterna moral não faz samba de rima Mas o partido alto, faz samba dolente, tirando a tristeza do peito da gente Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Vem Zabar, vem Zabar, vem Zabar, vem Zabar, vem pra cá Vem devagarinho, fica bem de passinho na roda de Zabar, vai não vacilar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem Zabar, vem devagarinho Fica bem de passinho na roda de Zabar, vai não vacilar Volta na roda de Zabar, que o Zabar é de vamba, não é corda vamba Quem zamba, não zamba, não zamba, quem zamba, não pira casamba Olha que o zamba é gostado, é malandriado, não perde compasso Tem parte do alto, tem samba dolente, tirando a tristeza do peito da gente Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar E o partido alto não pode voltar Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar Palma da mão, todo mundo, quero ver Oh, vou diga aí Vamos marcar Fala tu que eu tô cansado, diz aí Oh, vou diga aí, vem pra cá, vem Zabar, vai não marcar O negócio é partido alto na galera